Ontem você falou da Ellen Gansaroli e hoje tem novidade. Ela fez um desabafo comovente, depois que você trouxe a história dela aqui. E ela fez uma revelação, que ela sofreu um golpe do namorado que ela tinha. E ela acusa o ex de dar um golpe nela de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais. Ela chora. Sim, sim. Ela fez... A gente vai mostrar aqui um desabafo da Ellen Gansaroli. Ela até chorou, depois de ser enganada, de dizer que foi enganada pelo ex-namorado. E levar um golpe aí de 2 milhões e meio de reais. Ela disse que ela levou um golpe não só financeiro, foi financeiro e emocional. E a gente vai ver agora o que a Ellen vai falar, ela mesma falando sobre isso. Por mais que me doa tocar nesse assunto, porque dói sim. Emocionalmente falando, é um baque muito forte, né? Tá passando por isso financeiramente e também emocionalmente. Me machuca muito ter sofrido esse golpe emocional da pessoa que eu namorava. Olha, gente, eu descobri que eu tenho uma força, mas uma força que olha... E é isso. E tem o Deus acima de tudo, né? E podem ter certeza. Eu vou conquistar tudo de volta, sim. Tá aí. Nossa torcida por ela é... Olha, pra quem já tá na luta, pra quem já tá na estrada, na briga, já é difícil. Se ela tá dizendo que tomou um golpe aí de dois milhões e meio, ela até chora. Olha, eu disse isso ontem, repito, a Ellen Gazarola recebeu a gente super bem lá no Teleton. Nós fomos super bem recebidos lá. Obrigado pelo convite. É verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.